Bem, mais um candidato misterioso. Hoje cês tão brabo aí, hein? Não tá fácil hoje, hein? Alguém vai embora, hein? Alô? Alô, o povo Raul. Uou, um homem, rapaz. Como é que cê tá? Eu tô bem, graças a Deus. E você? Eu tô ótimo. E você de onde é? Eu sou de Ribeirão Pires. Eu tenho família em Ribeirão Pires. É bem pertinho aqui de São Paulo. Eu tenho uns dos meus parentes lá, Sanchez Vlanes. Me diz uma coisa. Você tem quantos anos? Eu tenho 15. 15. Vai cantar o quê? Vou cantar Quando Chorar, da Bruna Carla. Música Maestro! Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Contudo me escondeu Em Tua presença Oh Deus, quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Oh amor Deus, meu Deus Muitos me perguntam Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Contudo me escondeu Contudo me escondeu Em Tua presença Oh Deus Quando eu chorar Quando eu chorar Oh, Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Vou me lembrar E até aqui E até aqui A mão me sustentou Ela me sustentou Eu louvarei Pois ainda o louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Meu Senhor Olávia Noronha Oi, Josué Tô aqui, Josué Respira, Josué Foi tudo lindo, parabéns Relaxa agora Tudo bem com você? Tudo sim Seja bem-vindo ao Xero Brasil Josué Tavares é o nome dele De Ribeirão Pires Josué, você é evangélico Canta frequentemente na igreja? Canto frequentemente Dá pra perceber, porque você tem alguns vícios Alguns? Alguns, eu sabia que o Caio ia falar isso E como eu já tô nesse Xero há algum tempo A gente vai aprendendo e eu percebi mesmo Que você tem vários vícios de igreja De quem canta na igreja, principalmente música gospel Que talvez seja o exagero nesses melismas Aí não fica meio automática a música Porque a música evangélica Você tem que sentir, cantar e tocar o coração das pessoas Não fica muito preocupado em fazer os melismas E fazer acontecer a música Porque a sua voz é linda Você tem extensão vocal Você chega lá Então não precisa de tanto Então só cuidado pra não ficar tão exagerado E deixa a coisa fluir mais com o coração Principalmente por ser uma música de Deus Então olhe nos nossos olhos Olhe nos olhos da plateia Porque quando você tá cantando uma música evangélica Você tá abençoando todo mundo aqui Então tenha esse cuidado pra deixar menos automático E mais emocional, emotivo tudo Parabéns Obrigado, obrigado A Cláudia Noronha hoje tá diferente, né? Tô Nossa senhora Você precisa olhar pra câmera Porque você não pode não sei o quê Porque você tem que dançar no palco Vou pegar o lugar do Raulzinho, hein? Brincadeira, meu É que ela foi ao show do Colt Eu gostaria que ela fosse uma caloura Primeira vez Ah, é Viesse no programa aqui Com certeza E vai fazer tudo Não, não dá Não dá É só um toque pra próxima Chega aqui e canta, meu É nervoso É nervoso Eu já fui caloura Eu sei que é isso Já chegou na hora do locutor me chamar E agora mais um candidato Raul Eu tava no banheiro Porque me deu desinteria Eu imagino É brincadeira É nervoso Mas pela primeira vez tá lindo É difícil mesmo Mas tá muito lindo tudo Caio Mesquita Josué, a Flávia tá certa Você provavelmente também perceba isso de alguma maneira E aí O que acontece? É difícil encontrar esse equilíbrio mesmo Porque quando você vem pra competição Você acaba inconscientemente querendo mostrar muitas ferramentas Muita técnica Por isso que eu preciso ser inteligente em algumas escolhas musicais que vocês fazem Senão você tá jogando a casca de banana pra você escorregar Que foi justamente o que infelizmente você fez Com o excesso de melismas e de frases e de contracantos Que você fez em cima da própria melodia que você tava executando na música Você canta bem, tem um timbre bonito, escolheu uma excelente música Mas no quesito exagero Você realmente cometeu vários erros que te atrapalharam durante a sua apresentação Eu espero de coração que você fique Porque eu vejo muito potencial Mas a gente tem que ser justo na avaliação e na nota Pânia Amara Josué Realmente assim É só buscar esse equilíbrio, Josué E eu fiquei Confesso que eu fiquei até triste aqui Porque às vezes não sempre O menos é mais Você já canta tão bem Sua voz é tão linda Você sabe Você trouxe emoção Você me emocionou aqui Mas o excesso de melismas Realmente Te prejudicou Eu também espero muito que você fique Porque eu fiquei muito emocionada aqui Com o teu propósito, com a tua voz Com o teu talento Primeiramente, tá? Deus te abençoe Foi linda a sua apresentação Mas cuida disso Tá? Pode ficar aqui Vem todo mundo pra cá E a garotinha De 11 anos também Ok Ok